Oi, Lauana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela aprovação. Obrigada. Me conta a sua história, por que você decidiu ir para os Estados Unidos e por que escolheu a Leão Group. Me conta tudo. Eu vim para cá em 2017 com a ideia de estudar inglês para poder fazer a minha prova para enfermagem, que eu já estava no processo de validação. Logo depois que eu cheguei, eu recebi que o meu diploma tinha sido equiparado ao diploma daqui. E aí eu entrei com visto de estudante e continuei durante esses anos só no aguardo. Eu tive um contato por volta do ano de 2018 com outro advogado que falou, olha, não vale a pena você entrar com esse tipo de visto agora, com EB2NW, porque existe uma outra forma, mais fácil e tal. E eu acabei esperando. Falei, quer saber? Eu vou esperar, porque o que ela me vendeu foi uma ideia de que não valeria a pena financeiramente, que mais para frente seria um outro tipo de visto. O tempo foi passando e na correria do dia a dia da vida aqui eu não consegui estudar muito. E eu deixei para lá. Quando foi ano passado, minha prima fez o processo com vocês, ela falou lá, Ana, eu acho que você deveria fazer, porque é uma área que precisa muito, eu acho que você vai conseguir com a sua bagagem, acho que deve fazer. Eu fiz com a Leão Grupo, vai lá. Eu estava com visto de estudante. De estudante. Desce um pouquinho a sua tela, por gentileza. Aí, pronto. É isso. Eu quis dizer de estudante, saiu turista, mas eu queria dizer estudante. Isso. Eu estava com visto de estudante. Aí, eu falei, tá bom, vou tentar, né? Vou fazer uma reunião com eles e vou ver, porque ela conseguiu o documento já. Então, aquilo me deu um up, né? Eu tinha deixado aquilo de lado. Falei, ah, vou tentar. Aí, fiz a entrevista. A Gabriela falou, falou, Lamana, olha só, você se enquadra. Eu acho que você pode fazer. E aquela história que eu já vinha desde 2017 pensando, ah, não, vai dar certo. Eu vou fazer desse jeito que vai ser mais econômico. Essa história não existia. Na verdade, hoje eu vejo que era um visto de trabalho que ela queria fazer para mim. Então, eu acabei deixando para lá e fechei com a Leão Grupo. Falei, não, quer saber? Eu vou fazer com eles e vamos ver que bicho que vai dar. E deu certo. Ai, que bom. Quanto tempo demorou o seu processo? Eu dei entrada em novembro, no dia 9 de novembro. E a aprovação do I-140 foi no dia 4 de abril. Tá. Cinco meses. É, cinco meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Isso mesmo. Uau. Foi super rápido. Foi super rápido. O meu autorização de trabalho foi mais rápido ainda. Eu recebi com três meses. Foi super rápido. Ai, que maravilha. De dois mil? De dois mil e vinte e dois. Eu dei entrada em novembro de dois mil e vinte e dois. E recebi a aprovação. Agora já tô na esperança de receber os exames médicos e dar andamento, né? Que incrível. E como é que foi a sensação de receber essa notícia? Foi ótima. Porque, assim, eu nem tava querendo mais a autorização de trabalho. Eu queria o meu I-140 aprovado porque eu sabia que era importante, né? Era o melhor, né? Era o que tinha que acontecer mesmo. Eu botei os aplicativos, a gente segue o da imigração, segue outros aplicativos. E aí eu recebi. Eu tava trabalhando e eu recebi uma notificação. E eu tava achando que podia ter sido a autorização de trabalho do meu marido, porque a minha saiu antes. Então eu falei, ah, deve ser a autorização de trabalho dele. Na hora que eu cliquei, que tava escrito I-140 aprovado, eu acho que eu tirei um fardo de cimento das minhas costas. Porque aquilo me deu um alívio. Eu pensei, nossa, deu certo. Valeu a pena todo o esforço, né? De documentação, de estresse que você tem durante esse período. Valeu super a pena. Foi emocionante. Foi muito bom. É, você falou da questão do estresse. Foi muito estressante pra você? Ah, sim. Foi estressante o fato de você ter que depender das pessoas pra te ajudarem, entendeu? Porque você tá aqui, as pessoas estão lá no Brasil. Eu já tô desde 2017 aqui. Vou pra fazer seis anos, né? Então, você tá longe de todo mundo. Você tem que contactar todo mundo. Pedir com que as pessoas... Você depende delas. Você tem prazo pra seguir. Então, isso é estressante. Você não saber se você vai conseguir atingir tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Mas eu vou te falar. Ah, eu consegui fechar a minha documentação em 45 dias. Porque como eu já tinha feito... Já tava com o processo meio que andado pra enfermagem. Eu já tinha tudo em mãos. Quase tudo. Então, foi estressante somente a parte de entrar em contato com as pessoas. O restante até que foi bem tranquilo. E como que você lidou com essa ansiedade? É uma coisa que... Não lidei, não. Não lidou? Não. Não lidei. Foi péssimo. Foi horrível. E não sei te explicar. Não lidei com ela. Ela veio e todo dia era um dia. Era tipo alcoólatra, sabe? Ou as pessoas que estão na droga. Vivendo um dia de cada vez. É um dia de cada vez e você nunca sabe se você vai aguentar o dia seguinte. Foi assim que eu fiz. Foi sofrido. Até a aprovação dos 140 foi... Ai, meu Deus. Uau. E agora a sensação de alívio, alegria, mix de emoções. Agora é só curtir. Já... Só aproveitar, né? É. Onde você tá morando? Eu moro em Boca. Desde que eu cheguei, eu moro em Boca. Toda vida aí na Flórida? Toda vida aqui na Flórida. Como que é a sua rotina? Como que é a sua vida aí? Corrida. É? Eu saio de manhã... É, porque eu saio pra trabalhar. Chego cinco da tarde. E aí tenho que dar andamento nas coisas da casa. Fazer os meus estudos. Fazer os cursos que eu faço. É bem corrido. Mas é muito bom. Não tenho arrependimento nenhum. Quando você foi pra estudar, foi pra estudar enfermagem ou estudar o idioma? Não. Eu vim pra estudar inglês. Ah, tá. E... Eu vim pro certo. Tá falando bem já? Eu... Ah, eu trabalho com americano, né? Então... Eu falo perfeito. Não perfeito, né? Eu falo fluente. Graças a Deus. E quem foi com você? Eu, meu marido e meu filho. Boa. Mostra isso. E você chegou a ficar um período sem poder vir pro Brasil, com muita saudade, ou nem chegou a passar por isso? Que é uma coisa que muita gente passa. Fiquei. Fiquei todo esse período até agora, desde 2017. Caramba! Quando que você veio ao Brasil? Quando eu saí daí. Em 2017. Fazem seis anos. Você ainda não voltou? Não. Porque a minha autorização de viagem, na verdade, não saiu. Ah, sim. Mas meu marido tá indo sexta-feira. Não, já tô pronto. Tô viajando sexta-feira. Mas a dele saiu? A dele saiu. A autorização de viagem dele saiu e a minha e do meu filho não saiu. Ah, tem isso, né? Às vezes sai de um e não sai do outro. Exato. Aí ele tá indo e eu tô ficando. Nossa, deve estar morrendo de saudade. Mas em breve, daqui a pouquinho, você vai poder. É. Se Deus quiser, é breve, eu vou. Eu como peguei todo o serviço novo também agora, acaba que é um pouco complicado, né? Tem o tempo que eu peguei minha autorização de trabalho que eu comecei a trabalhar. Então, eu não tenho como pedir pra sair agora. Eu preciso esperar. Então, não daria pra eu ir de qualquer jeito. Mas em breve. Em breve você vai poder matar essa saudade. Por enquanto, segura só mais um pouquinho, né? Exato. Por que que você decidiu trocar o Brasil pelos Estados Unidos? Enfim, é uma longa história. Porque meu marido perdeu o emprego e eu não tava trabalhando. Eu entrei num grupo de enfermeiros e tinha vários enfermeiros que estavam falando sobre vir morar nos Estados Unidos. E eu falei pro meu marido, ah, quer saber? Vamos tentar. Ele tinha um primo aqui. Nós resolvemos vir. A gente já tinha vindo a passeio, já conhecia. Ele falou, quer saber? Vamos tentar. Quem sabe dá certo. E aí nós viemos. Nós juntamos as coisas, organizamos o que podia e viemos tentar a vida aqui. E deu certo. E deu certo, né? Você achou que aí teria muito mais oportunidades do que no Brasil. O que se concretizou. Exato. Exato. Que bacana. E o que você diria pras pessoas que têm esse sonho de viver nos Estados Unidos e estão inseguras, não se decidiram ainda? Qual conselho você daria? Eu daria, sim, que elas se programem e venham. Porque existe oportunidade pra todo mundo. Não é difícil. Você só precisa se esforçar. E que as coisas acontecem. Nem todo mundo segue o mesmo caminho. Talvez o que eu segui não vai ser o mesmo pra outra pessoa. Mas as oportunidades não faltam. Então, se programando, se organizando, vendo qual é a sua área, eu acho que super vale a pena. Se você quer sair e mudar a vida pra melhor, pelo menos foi o que aconteceu com a gente. E é o que eu vejo com muita gente. Eu acho que vale a pena você arriscar. Maravilha. E pra fechar, eu quero que você me conte como que foi trabalhar com a gente, ser atendida pela gente. Ah, foi ótimo. Fui atendida pela Samanta, primeiramente. Ela, um amorzinho de pessoa. Muito paciente, porque a gente fica... Já entreguei, já tá aí. O que que falta? A gente fica querendo saber dos prazos. Então, elas são demais. Foi excelente. Não tenho palavras. Tudo correu bem. Não tive reclamação. Tudo que eu precisei. Tava todo mundo disposto a me atender. Não tenho o que reclamar. Foi excelente. Começando pelo rapaz financeiro. Como é o nome dele? Ah, não sei. Não sei o nome dele. Não. Não sei o nome dele. Wagner. Foi ele mesmo. Ele foi sensacional. E aí, daí pra frente, foi perfeito. A doutora Ana entrou em contato. Foi ela que fez o meu processo, né? Ela entrou em contato no final pra eu ver todo o processo. Ver o que que eu tinha achado. Se tinha alguma mudança. Foi, assim, perfeito. Eu não precisei fazer nada a não ser entregar a documentação, as minhas, os meus, as cartas, tudo que precisava pagar, claro, né? E depois só dar uma olhada pra dar um confere se tava tudo certo. Eu não tenho reclamações. Faria de novo. Pagaria de novo? Pagaria. Ah, eu fico muito, muito feliz pela confiança e de fazer parte da história de vocês. da sua história e da sua família. E é isso. Vesejamos muito sucesso na sua jornada. E contem sempre com a Leão Group. Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo estar com vocês durante esse período. E a gente ainda tá junto aí por mais um tempinho. E eu falo pra todo mundo. Gente, procura a Leão Group. Eles são demais. Vão te dar todo o suporte que você precisa. Pode falar que eu indiquei. Eu indico mesmo de olhos fechados. E foi ótimo estar com vocês durante aí esse... Vamos dizer que não foi nenhum ano, né? Foi ótimo. Obrigada por compartilhar com a gente a sua história, viu? E por gravar essa entrevista. De nada. Tá jóia. Um beijo grande pra você e toda a sua família. Fiquem com Deus. Obrigada pra você também. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah!